Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, dia 25 de janeiro e duas e meia da tarde e tô começando um blog pra vocês. Eu pretendo gravar um pouco da minha semana e juntar tudo e fazer um blog da semana, um blog semanal. E estou aqui hoje em casa, meu marido tá lá no quarto com os técnicos, está instalando o ar-condicionado, graças a Deus, porque tá calor demais e o ventilador não dá conta, ficava um de cada lado e mesmo assim aquele ar quente circulando. Então a gente comprou o ar-condicionado um só e a gente colocou no quarto e o próximo que a gente comprar a gente pretende colocar na sala, mas isso aí é pro próximo verão e o que mais? Eu estava aqui lendo a minha revista, comprei essa aqui ó, que é a Vogue Brasil. É a primeira vez que eu compro essa revista e ela é bem direcionada pra moda, né? Só que o problema é que é muita marcas caras, né? Mas enfim, é interessante que dá pra ter umas ideias, né? E eu também tava assistindo um filme que acabou agora há pouco. E aí eu tô estreando também o meu bastão da selfie que eu comprei, aí dá pra esticar assim, olha. E aí dá pra gravar, aí eu acho que dá pra gravar vlogs melhor, né? Mas acabar nesse daí, né? A gente tá lá, lá, eu volto e mostro pra vocês. Oi, gente, voltei. E olha como ficou. Eles demoraram uma hora e meia pra instalar. E esse ar-condicionado da marca Consul, 12 mil BTUs. E o quarto já ficou fresquinho. Agora eu vou arrumar a bagunça que eles fizeram. Tá tudo cheio de pó. Aí depois eu volto pra falar com vocês. E aí, amor, tá feliz? Muito. Tá gelado? Supra. Ai, que bom. Ai, tudo de pó. Que bem, Sandra. Gente, agora 10 pra 5. E eu vou fazer um pão de queijo. Pra gente tomar café. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E eu passei aqui rapidinho E aí 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 bastão da Selfie, que foi que eu comecei no começo do vídeo, né? Usando este aqui. Então, agora eu vou gravar o vídeo pra vocês. Oi, gente! Hoje já é quarta e agora é quase meio-dia e eu tô aqui tomando meu suco detóxico, suco detox. E esse aqui é com couve, gengibre, limão, hortelã e abacaxi. Eu costumo tomar sempre esse suco antes de sair pra academia e eu tô indo lá. Eu não vou filmar porque é coisas normais mesmo, né? De academia, que eu já mostrei pra vocês. E se tiver mais alguma coisa interessante hoje, eu volto pra mostrar. Tá bom? Tchau! Voltei! Agora é cinco e meia da tarde e hoje eu vou na igreja. E agora eu pretendo fazer panquecas americanas pra gente tomar café antes de ir pro culto, né? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Bom, gente, eu utilizo essa massa aqui, desta marca, Crustez. É, esta minha aqui é da versão light e vem 900 gramas e rende bastante. Você pode fazer essas panquecas aí, como está na embalagem, ou você pode fazer o waffle também. Mas o waffle eu nunca fiz, eu faço as panquecas mesmo. E esta massa aqui pronta, eu comprei no Suns Club e custou 29,90. E eu já vi também naquele mercado Samarché e no Pão de Açúcar. E em todos esses lugares eu vi por 29,90 também. E agora eu vou mostrar pra vocês como que prepara. Bom, gente, então é assim. É, para uma xícara da massa, né? É, você coloca dois terços da xícara de água e aí você mistura até ficar uma massa homogênea. E aí ficou assim, olha, mas aí eu não gostei, eu vou colocar mais água, que eu gosto dela um pouco mais líquida. Coloquei mais um pouquinho de água só, aí misturei e aí ela ficou assim, ó. E é assim que eu gosto de fazer. E aí você já vai acendendo o fogo, vai aquecendo a sua frigideira. Eu não coloquei açúcar, porque como a gente come com mel, e então o mel é docinho, aí eu não vejo necessidade de colocar o açúcar. E aí a quantidade da panqueca é mais ou menos assim, olha. Uma concha. Uma concha assim. E aí você coloca na frigideira. Deixa assim, redondinha. E aí ela tá cheia dessas bolinhas. Aí agora eu vou virar a panqueca. E vou deixar por volta de um minuto e meio. Vou fazer mais uma pra vocês verem. Você pega mais um pouco na... na colher aqui e põe na frigideira. E aí ela vai assando. E aí observem que ela está começando a formar as bolinhas. E aí a gente vai deixando mais um tempo. Mais um pouquinho. Que aí você é a hora de virar. Olha como tá. Já tá na hora de virar. E essa aqui já ficou mais moreninha. Aí já vai de acordo com o seu gosto, né? Mais branquinha, mais torradinha. Tive de montar aqui a mesa. Logo o Alexandre tá chegando do trabalho. E aí eu coloquei as panquecas aí. E a gente costuma comer com mel. Ou com a Nutella. E aí eu coloquei um suco pra acompanhar. E olha, gente, o meu porta guardanapos novo. Aqueles guardanapos de bar, né? Mas tá legal. É bem retrô. E é da Coca. E aí ficou assim. Então é isso. E depois eu volto pra falar com vocês. Oi, gente. Bom, hoje é 7 de fevereiro, sábado. Não consegui gravar toda aquela semana. Como eu disse pra vocês. Aconteceram algumas coisas. Aí por isso eu vou gravar mais um pouco dessa semana, né? A gente já está na semana seguinte. E aí eu vou gravar um pouco do meu final de semana. E vou juntar com o vlog da semana passada. Bom, eu tava aqui tomando meu café. E assistindo vídeos do meu iPad. E a minha mesa aqui tava cheia de pedacinhos de limão. Porque tá dando muita formiga, né? Acho que é por causa do verão agora. E aí você espalhar assim um monte de limõezinhos pela casa. Pela cozinha ajuda a espantar as formigas. E ajuda mesmo. Espantou um pouco. E agora eu vou lavar essa louça aqui. Aqui tá linguiça descongelada. Pro almoço. Ainda não sei se eu vou fazer no almoço ou na janta. Aí eu vou fazer ali na air fryer. Ontem eu dei uma passadinha no mercado, né? Porque eu sempre tô assim no mercado pra comprar alguma coisinha que falta. Ou pão. Pra tomar café. Porque isso é uma coisa que eu não compro assim de monte, né? Eu vou comprando aos poucos. E aí eu comprei pra experimentar esse... Esse sabão em pó aqui da Ariel. Que é desses aqui, Power Puts. Três em um. Aqui ele é sabão em pó. Removedor de manchas. Detergente. E tem amassante junto, né? Parece. E ele é assim, ó. Essas bolinhas aqui. E vem 14 cápsulas. 14 cápsulas de 24ml. Aí eu comprei pra testar. E uma coisa que eu gosto bastante pra limpar o meu fogão, que é de inox. As minhas geladeiras e micro-ondas e tal. É este verde aqui. Desse aqui, cinza aqui. Que é ideal para inox. Aí eu comprei... O verde. E agora é quase 12 e meia. E a gente vai almoçar. Eu vou mostrar pra vocês o meu almoço. Meu almoço é simples, tá? E a gente fez uma saladinha de ovos, de codorna. Aí aqui tá salada de alface americana. Com aqueles tomatinhos cereja. Aí um chá. Chá verde com laranja e gengibre. Um arroz e a linguiça que eu fiz na airfryer. E aí a gente vai almoçar e depois eu volto pra falar com vocês. Oi gente, voltei. Agora é 6 da tarde. Nós nos arrumamos e nós vamos passear agora. A gente vai dar uma voltinha no shopping pra tomar um sorvete, não sei. E eu vou mostrar pra vocês o meu look de hoje. Bom gente, eu escovei o meu cabelo. Eu tentei, bem que eu tentei fazer um babyliss pra mudar um pouco. Mas eu não sei o que acontece que não para. Aí já fica liso de novo. Eu acho que eu tenho que comprar, né? Alguma coisa pra ativar os cachos. Eu não sei. Se alguém souber aí, deixa a dica aí pra mim nos comentários, por favor. E aí eu coloquei essa blusinha aqui. Que ela é básica, a única coisa assim, mais diferente nela. Essas aplicações aqui. Que aí deixa bem bonita a blusa. E ela é assim, tom rosa, né? Rosinha claro. Aí uma calça jeans básica. Eu vou mostrar meu sapato pra vocês. Deixa eu ver, deixa eu aproximar. É assim. Um sapato fechado na bela. E aí agora eu vou mostrar os acessórios. Aí a bolsa é essa daqui. Que eu até gravei um vídeo, é... O que tem na minha bolsa. Com essa bolsa aqui. Aí coloquei esse brinco aqui. Grandão. Em ouro velho. É um relógio. E... A minha pulseira. Então, é isso. Depois eu volto pra falar com vocês. So I may have been a little bit nervous So you may have been a little bit scared But I'm not drinking for two So it seemed to be a little bit august But it feels to be a little bit mad And I'm not Cheguei em casa Agora é 11 da noite E... A gente não jantou A gente comeu alguns petiscos Naquele... É tipo um barzinho Pirajá É um barzinho Pirajá E como eu coloquei aí as fotos pra vocês E eu comprei algumas coisinhas Na Tokstok E tava em promoção Algumas coisinhas de casa Mas eu não vou mostrar agora Porque eu quero fazer um vídeo separado De comprinhas E eu vou finalizar o vlog por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Dá um joinha pra me ajudar na divulgação E você que não é inscrito Se inscreva aqui no canal Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho